Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora é o segundo vídeo da série de clarificação. Agora nós vamos abordar um ponto da mostração específico, que não tem nada a ver com a circulação e a formação da cama de grãos. É uma etapa do processo, e é uma etapa que muita gente não faz. Essa etapa é a parada proteica. Sim, muita gente fala que não é necessário, que não é útil, que esse malte já está bem modificado. No entanto, será que realmente está modificado? Será que os maltes que nós encontramos por aí mais baratos, principalmente os mais baratos, são realmente tão modificados assim? Bom, os resultados que eu tenho obtido depois que eu comecei a fazer a parada proteica estão me indicando que talvez isso que foi me ensinado quando eu comecei a fazer cerveja não estava tão certo assim. E eu acho que vale a pena você fazer esse teste e ver por você mesmo se vale ou não a pena passar ali 10 minutinhos fazendo uma parada proteica. Quando nós falamos de parada proteica, nós queremos reduzir as proteínas de alto peso molecular em proteínas de médio peso molecular. E nós não queremos quebrar muito mais além disso. E fazendo esse processo rapidinho de 10 minutos, onde nós vamos estar quebrando as proteínas de alto peso molecular em médio peso molecular, nós vamos garantir uma boa clarificação da cerveja sem prejudicar a retenção de espuma. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês façam 10 minutinhos ali, 54, 55 graus e depois partam para a sua rampa de mosturação comum. Fazendo esse pequeno step, você vai conseguir uma boa clarificação. Porque com a parada proteica, você vai aumentar bastante o nível de proteínas que vão ser aglutinadas durante a fervura, durante o resfriamento e tudo mais. E isso vai fazer com que a sua cerveja, o seu mosto, fique bem mais limpo depois. Então, cuidem. A parada proteica é interessantíssima de ser feita. Se você não acredita ou se você não tem o costume de fazer, vale a pena testar. Faça o teste 10 minutinhos, 54, 55 graus e verifique depois se você obtém um resultado muito melhor durante todo o processo de mostura e principalmente com a cerveja no copo. Fazendo essa pequena parada proteica, tenha em mente, você não vai estar afetando a sua retenção de espuma e vai estar ajudando durante o processo de clarificação. Além disso, vale ressaltar que você também vai estar ajudando na fermentação fazendo uma pequena parada proteica. Porque, ao fazer essa parada proteica, invariavelmente, algumas proteínas de médio e baixo peso molecular vão ser quebradas em pedacinhos menores. E as proteínas são constituídas de vários pedacinhos chamados aminoácidos. E os aminoácidos são essenciais para as leveduras. Então, você fornecendo mais aminoácidos no seu mosto, você vai estar fortalecendo ali a sua fermentação. Você vai fazer com que a sua fermentação seja mais saudável, justamente por ter mais aminoácidos ali disponíveis para as leveduras estarem utilizando. Então, pense nesse ponto também, que é bastante interessante e que, além de ajudar na clarificação, vai estar ajudando a melhorar a qualidade da fermentação da sua cerveja. E a gente sabe que a fermentação, para uma cerveja, é um ponto essencial, é um ponto-chave. Ela sendo saudável, mesmo que você cometa um errinho ou outro ali, tende, ainda assim, a sair uma cerveja muito boa. Então, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre clarificação.